Música Testámos um tablet da Huawei e o novo Lumia da Nokia Bem vindos a mais um Exame Informática TV, este programa começa com uma estreia absoluta Este é o primeiro tablet da Huawei que chega ao nosso laboratório Tem um ecrã de 7 polegadas e um preço muito interessante Ecrã de 7 polegadas, leve e bastante portátil O primeiro tablet da Huawei que testamos vem rivalizar com o Nexus 7 Não é tarefa fácil visto que o tablet da ASUS, encomendado pela Google É para nós um dos melhores dispositivos que apareceu no mercado em 2012 Este tablet tem uma qualidade de construção aceitável Mas já vimos melhor, isto porque os plásticos não aparentam grande resistência Também gostávamos que o ecrã fosse mais brilhante e com maior contraste Para que o pudéssemos usar no exterior sem problemas No entanto, há uma grande vantagem Pelo preço pedido, este tablet é uma proposta interessante Porque por 150€ o MediaPad tem Wi-Fi e 3G Em termos de experiência Android, a Huawei não personalizou praticamente nada ao sistema operativo Quer isto dizer que vai utilizar o Android no seu estado mais puro Em conclusão, este Huawei tem um preço interessante Mas não é o melhor tablet de 7 polegadas do mercado Tempo agora para conhecermos o mais recente smartphone da Nokia Este é o Lumia 820, continua a ser um terminal Windows Phone Desta vez já com a versão 8 do sistema operativo da Microsoft Tem um ecrã muito generoso e alguns retoques no design A aposta da Nokia no sistema operativo da Microsoft Para dispositivos móveis, continua forte O Lumia 820 é o mais recente a chegar a Portugal E o primeiro do fabricante finlandês a ter já a versão 8 do Windows Phone O Lumia 820 mantém muitas das semelhanças de design que conhecemos destes terminais No entanto, este 820 é um pouco mais grosso e a tampa de trás é agora de plástico O que lhe dá um aspecto mais frágil Este também é um Lumia mais pesado do que estávamos habituados O ecrã é bastante generoso e brilhante A resolução poderia ser superior O que contribuía muito para uma experiência de utilização bastante melhor No entanto, podemos dizer que este smartphone cumpre Navegar na web, jogar, trabalhar Tudo corre sem problemas Remover a tampa traseira não é fácil E é necessário para poder chegar às entradas para o cartão SIM E para o microSD Que permite aumentar os 8 GB de armazenamento deste Lumia Gostávamos que o Windows Phone já tivesse aplicações de melhor qualidade Algo que esperamos que venha a acontecer durante este ano Em conclusão, este é um telefone interessante Mas achamos que deve esperar pelo topo de gama o 920 Mais caro, mas vai compensar pelo que ganha em desempenho e resolução de ecrã A terminar este programa vamos até à Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa Conhecer uma aplicação que ajuda em muito quem está a fazer terapia da fala Já sabe que todas estas informações estão sempre ou na revista ou em examoinformatica.pt Clique, clico e aprende substantitos Substantidos E aparece Depois lê Vê o que é Caixote do lixo Muito bem Ele responde, dizem que está bem Eu vou para a frente E vem outra coisa O que é isto? Duas e alianças Muito bem Francisco Fernandes é um dos pacientes do Laboratório de Estudos da Linguagem da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa Que hoje usam a plataforma Viteia para exercícios de terapia da fala O vendedor de produtos dietéticos treina 2 a 3 horas diárias frente ao computador Com o objetivo de recuperar dos danos causados por um AVC há 2 anos e meio A aplicação está equipada com sistemas de reconhecimento de voz e contém 1400 exercícios com fecheiros de vídeo e áudio que permitem treinar a nomeação de objetos, ações ou sinónimos Para usar a Viteia basta um computador com acesso à net Esta plataforma traz inovação em algumas áreas A terapia da fala na afasia, classicamente, é atendimento personalizado, individual, durante um período de tempo diário ou semanal Aquilo que se sabe dos estudos da literatura é que a intensidade do tratamento é um dos fatores principais para a recuperação deste tipo de doentes Esta plataforma vem precisamente interagir a esse nível Ou seja, vai permitir que além da sua utilização normal em gabinete, intervenção direta por parte do terapeuta da fala Também é importante porque vai permitir aos doentes poderem utilizar este mecanismo, no fundo este programa de reabilitação Onde muito bem entenderem Hoje, a aplicação desenvolvida pelo Laboratório de Sistemas de Linguagem Falada do Inesc ID Está em vias de ser testada em vários pontos do país Os mentores do projeto admitem que esta plataforma pode vir a ser útil para outros tipos de reabilitação Achamos que no futuro poderá evoluir a outros domínios de aplicação Como poderia ser para aplicação para outras doenças Onde também tivermos um déficit de capacidade de nomeação Ou, por exemplo, até virar outros domínios completamente diferentes Como poderia ser para pessoas que estão a perder a memória E podem assistir com fotografias de familiares, por exemplo Já que é muito editável e muito configurável É buçujar Muito bem Obrigado 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 Obrigado